Música Trabalhando a bola atrás, botou na frente o Lucas, para a segunda fita foi para o chão E o Martins deu o pênalti Colou em todo o Brasil, Lucas Moura, pé direito na bola, vai o Lucas, gol O Luciano, as boas pessoas, o São Paulo está muito bem do meio para a frente em termos de opções de qualidade Produção da Warner Bros, e olha o Lucas, botou na frente de novo, vai o Lucas fazendo fila Agora, se apresenta o São Paulo no campo de ataque, vem pancada O Leão falava que era lateral peixe, viu Ricardinha, no fundo e nada O Luciano ajeita Está aí o Lucas, caindo pelo lado esquerdo, levantou Vergulho de caderno Acabou a mamata Segunda-feira Olha o Lucas aqui, está com espaço para trabalhar o Lucas Já guardou o primeiro da temporada na cobrança de pênalti Ele jogava pelo Juventude, se lesionou e não atua desde março Minutos passados Nesse primeiro tempo, está aí o Lucas, escapulindo da falta A gente vai apresentar para vocês esses efeitos no intervalo E aqui vem o São Paulo com o Luciano Gol E começou a temporada de 2024 buscando se isolar no top 3 dos maiores artilheiros do São Paulo no século 21 Vai contigo, André O Lucas está dando um show Foi para o fundo, vem cruzamento, bola desviada Vai para a linha de frente Passar de vez no top 3 da artilharia tricolor do século 21, André Blue Maia Lucas Passar de frente Quando o Lucas veio por dentro O Ayrton abre bem pela esquerda O Igor Vinícius até pela falta Ele ritmo O sedou de São Paulo Nesse primeiro jogo da temporada Primeira participação lá em 2016 Lucas Vem o São Paulo Lucas Rolou para o Luciano O Luciano Bola longa, muita força Conseguiu dominar Que categoria, sedou Que categoria do Lucas Ela é linha de 5 O Zé Matheus até pode fazer um terceiro zagueiro quando começa o jogo Mas está como lateral mesmo Por volta de umas 6 e meia mais ou menos Foi um gol de mal Presta para não forçar o que poderia ser um retorno precipitado O gol de cabeça do São Paulo desde o começo do ano passado Olha o Lucas Demorou Demorou agora Só o próprio Luiz Gustavo, né? Isso porque ele não joga desde o mês de maio do ano passado Aí o Lucas Vai fazendo fila, Lucas! Ia fazendo fila Ia Porque aí o Wellington Do São Paulo Lá no WhatsApp Falta em cima do Lucas E já já eu confirmo E o Lucas sai de maca Aplaudido Tendo o nome dele Gritado pelo torcedor do São Paulo Aqui no Morumbis Tendo o Lucas Tendo o Lucas Tendo o Lucas Tendo o Lucas